olá pessoal tudo bem meu nome é Vitor e hoje eu vou estar trazendo para vocês o personagem Char do Homem de Ferro e antes de partir para a curiosidade deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe e comenta com alguém que goste de algum grupo do F-Movie, isso vai ajudar bastante a continuar mantendo os personagens, fazendo os personagens e postando os personagens aqui no canal e uma curiosidade sobre esse personagem é que ele, como eu disse do jogo também, do vídeo de Capitão Mary aqui, vou também dizendo que ele vem do jogo Marvel vs Capitão, com o jogo da Marvel, só Marvel de PS1 aceita esse, só que eu acho que esse personagem foi editado um pouquinho a mais, porque quando eu joguei o jogo da Marvel, o sol da Marvel e o Marvel vs Capitão, eu não me lembro que quando começava, quando tem aquela cena de introdução dos personagens, que um chão ficar andando falar uma coisa e depois começa a luta, eu não me lembro do, que aparecia o Homem de Ferro, o Tony Stark, sem a armadura, provocando e depois colocando a armadura no meio da luta, isso eu não me lembrava, no meio da introdução, se eu não me lembrava que, não me lembro que tem essa introdução no jogo original, no personagem original, acho que foi criado, acho que alguém editou originalmente para esse personagem aí e uma coisa que eu reparei, eu posso ficar enganado, mas o personagem que eles usam para soltar o Tony Stark nesse jogo, é muito parecido e tem a pose muito parecida do Robert, do jogo Teclo Fighter, que é aquele jogo de luto de arcade ele é muito parecido, ele tem a pose do Robert, ele faz as mesmas poses do Robert, ele acha que faz 3 poses do Robert, que não se soube, na introdução, e depois ele coloca a armadura e começa a luta, então eu acredito que ele só editara essa parte, e as outras, e a armadura, a parte da armadura, quando ele coloca a armadura já é do Homem de Ferro mesmo, os ataques bem parecidos com o Homem de Ferro, tudo redefinido, tudo redefinido, os cara coloriu mais o personagem, voltou o personagem mais parecido com o HD, e uma coisinha engraçada e interessante é que, se você não soubesse jogar com os personagens, até agora eu percebi isso com ele, não percebi com outro personagem, pode que é ter, se você for no arcade, no modo arcade, que é pra fazer a missão do jogo, que é só lutar com muita pessoa, eu acho que o máximo de personagens que você pode lutar no arcade sem editar são 7, quando você vai fazer esse modo hard arcade, e clica no Homem de Ferro, vai aparecer uma introdução do, alguns personagens tem essa parada de vídeo, eles colocam tipo uma historinha, pra, antes de começar o personagem, pra mostrar o que é o personagem, que nem tem no primeiro personagem, quando anda com o fulmento, que vem quando tu baixa o mujo, ele aparece uma, uma históriazinha que a irmã dele, se foi raptada, alguma coisa assim, e se eles não colocaram uma história, um vídeo, uma história do Homem de Ferro, só botaram, é, botaram um vídeo, que é, mostrando todos os combos do Homem de Ferro, isso é até interessante, eu me lembro que, quando o Bacemus, a primeira vez, tinha um duende macabro, do, da, da, da Marvel, da, é, da Marvel, dos, dos personagens da Marvel, aquele vilão do Homem-Aranha, ele tinha um, um videozinho, que era, uma, um, alguns compilados do, do, do episódio do Homem-Aranha, lutando contra ele, essa vez, você vai, maneiro, tem como colocar vídeo, mas, eu não sei, pô, é, se eu dar uma pro canal na internet, eu quero que eu consigo colocar, mas, não acho que, é, maneiro, ficar botando vídeo, em todo o personagem, pra, quando for numa roda arcade, mas, enfim, é, pra, então, antes de ir pra, pra, gameplay, deixa o like, compartilha, tu sabe, e partiu. Jax, renda-se, aviso final. Ready, fight! Jax, renda-se, aviso final. Jax, renda-se, aviso final. Jax, renda-se, aviso final. K.O. Fight! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL